Olá, essa semana gostaria de compartilhar um Duvar Torá que eu escutei do Ravigal Koehn sobre Tfilah, sobre Reza. Mas antes disso, para todos aqueles que perguntam onde a gente pode estudar mais Torá, saber mais, no nosso canal a gente faz aulas curtas, como vocês sabem, eu recomendo muito as aulas do Rav Elial Haski, procurem o canal do Rav Elial Haski no Youtube, muito boas aulas de uma hora, detalhadas, também procurem pelo aplicativo dele, Torá com você, procurem o aplicativo do Rav Itzhak, que grava aqui com a gente também, Ber Itzhak, que a gente vai colocar depois na descrição do vídeo, Rav Karaguila, aulas muito boas, procurem por Karaguila ou Torá Sound, e por último também, olhem o canal Contraste, um canal novo que está chegando aí, aulas de Torá muito boas e didáticas para vocês. Mas bom, voltando ao nosso tema, queria falar um pouco sobre Tfilah. A gente vê de um episódio que Moshe Rabbeinu rezou 515 vezes para Shem, para entrar em Eretzreel, para entrar em Israel. É sabido que a Parashah, o Ved Hanan, a Gematria, o valor numérico dessa palavra, somando o valor de cada letra, é 515. E se Moshe Rabbeinu tivesse feito uma Tfilah a mais, uma reza a mais para Shem, ele teria entrado em Israel. Mas quanto ao Midrash, como foram essas rezas de Moshe Rabbeinu? Será que ele é como a gente que fica pedindo alguma coisa para os nossos pais ou para alguém? Ah, por favor, me faz isso. Ah, por favor, me faz isso. Por favor, me dá aquilo. Por favor, me dá. Me dá. Me dá. Me dá. Me dá. Por favor. E fica insistindo na mesma coisa? Com certeza não. O Midrash conta que Moshe Rabbeinu, com o poder da força da reza dele, toda hora tentava convencer a Shem, que quer escutar a nossa Tfilah, ele anseia por escutar os nossos pedidos, fazia uma Tfilah diferente. O Vashem, se você não me deixa entrar em Eretzreel como uma pessoa, deixa eu entrar como uma planta. Me faz uma pedra. Se você não quer me deixar andar por Eretzreel, nem como um animal, me faz como um vento. Olha, não tenho nem corpo. Deixa eu só passear como vento por Eretzreel. Imagina quantas Tfilot ele fez? 515 e nenhuma era igual a outra. Só para eu tentar convencer a Shem de entrar. E toda hora a Shem falava para os malachim, para os anjos, fechem as portas dos portais das Tfilot, das rezas. Eu não quero escutar a reza de Moshe Rabbeinu. E o que acontecia? Cada Tfilot de Moshe Rabbeinu, tá, estourava o portal ali. Voava anjo, voava tudo. E a Shem falava, fecha os portões e fazia o Tfilot, tá, estourava tudo. Até que a Shem fala, Chega, não fala mais sobre esse assunto, você não vai entrar. Porque se você fizer mais uma vez uma Tfilot, você vai ter que entrar e eu não posso deixar. Por quê? Porque a Shem jurou que ele não ia deixar Moshe Rabbeinu entrar em Eretzreel. São muitos motivos da gente não entrar nos detalhes agora. Moshe Rabbeinu era um talmid haham, uma pessoa esperta, falou para a Shem, tudo bem? Você jurou. Vamos fazer a tarah nedarim? Vamos cancelar as promessas? Qual o problema? Ah, perspicácia de Moshe Rabbeinu, falando, ó, que coa, que ousadia, fala assim com a Shem, vamos cancelar os seus juramentos. A Shem falou, tudo bem. Mas eu fiz dois juramentos. O primeiro é que eu nunca vou destruir a Mitzreel. A Mitzreel vai durar para sempre. E a segunda é que você não vai entrar lá, em Eretzreel. Então, se eu cancelar uma, eu tenho que cancelar outra. Moshe Rabbeinu, na sua humildade, o homem mais humilde do mundo, falou, então, se assim, antes que se vá embora mais de cem mil Moshe Rabbeinus, mas que a Mitzreel continue para sempre. Passando um pouco essa história, a gente aprende uma coisa muito interessante. O Rabi Nachman de Breslav aprende daqui desse Midrash uma coisa muito legal. Ele falou, Moshe Rabbeinu rezou 515 vezes. Para começar, quantas vezes a gente reza para uma coisa que a gente quer? Às vezes a gente reza, ah, Deus, me dá isso. Ah, Deus, eu quero um carro. Ah, eu quero uma esposa. Uma mulher para falar, eu quero um marido. Cada um com seus pedidos. Quantas vezes a gente reza pela mesma coisa? Talvez cinco, dez vezes? Como um papagaio? Mas quantas vezes a gente faz de coração aquilo que a gente quer? E às vezes, se a gente falar mais de dez vezes, vamos supor que dez vezes você rezou com muita vontade e não foi atendido. Poxa, Deus não me escuta. Olha só, eu peço, Ele não me atende. Moshe Rabbeinu rezou 515 vezes. E mesmo assim, cada uma diferente da outra. E a gente, ah, rezou três, quatro, cinco vezes. Ah, a Shem, Deus não quer me escutar. Já fica revoltado. Rabinachim de Vreslau diz, ele aprende daqui, para cada coisa que a gente quer na vida, existe no Shamaim, meus céus, um número de fotos que a gente tem que fazer. A Shem quer dar para a gente, mas tem que pedir. Mas pede do jeito correto. Convence a Shem que o que você está pedindo é bom para você. Porque se não for, Ele não vai te dar. Ele é o nosso Pai. A gente fala, avino malqueno. Nosso Pai é nosso Rei. Antes de Rei, Ele é Pai. Que Pai não quer o bem do filho? Que Pai não quer, não tem o maior prazer do mundo em dar uma coisa para o seu filho? Então vamos aprender daqui, rezar direito, convencer a Shem a fazer bons pedidos. E se a gente não tiver as nossas pilotas, as nossas rezas aceitas, não é que a gente não está sendo atendido. A resposta é não. No momento não é bom para a gente. Mas vamos aprender disso. Vamos pedir com vontade. Abre o coração para tudo na vida. Não só para coisas grandes. A Shamaim está em todos os momentos. Quem é que reza é um vínculo nisso? A Shamaim ajuda a achar um lugar para estacionar. O que a Shamaim tem a ver com isso? Eu vou dar lugar A para o lugar B. Eu quero estacionar meu carro. O que a Shamaim tem a ver com isso? Não. Quem reza para achar um estacionamento? Quem reza para comprar uma camisa? A Shamaim ajuda a achar uma camisa em promoção. Uma camisa boa, num preço bom, qualidade boa, que vai durar. E por aí vai. Quantos exemplos a gente pode ter disso? Em cada passo e passo da nossa vida, a gente tem que fazer tefilar. É a maior força que a gente tem nesse mundo. O resto é detalhe. A gente tem que fazer estacionamento adulto, é um esforço, mas a tefilar é o mais importante. E não só estar acostumado. Que nem o Hora Vigal comentou, um dos problemas, entre aspas, as rezas da Shalom, Deus nos livre, fala que é um problema rezar três vezes por dia, de manhã à tarde e de noite. Mas a gente se acostuma. A reza perde a essência dela, a gente está que nem um papagaio. A gente tem que pedir de verdade, não só na reza, mas em cada momento do nosso dia, desde que a gente acorda, até o momento vai pedir, saber que tem alguém especial olhando para a gente. Alguém, tipo, a Shama é tudo. Então pede para ele qualquer coisa, qualquer detalhe, coisa mais pequena. E a pessoa pode te falar, mas será que eu não estou enchendo ele com isso? Mas será que não é besteira pedir isso para ele? Contrário! Que pai não fica feliz que o filho dele compartilha tudo que ele quer na vida com ele? E quanto mais você pede, quanto mais você fala com ele, mais ele vai te ajudar. Então, Mesrat Hashem, que a gente possa aprender daqui, rezar com vontade, veja um vídeo do Renan Schumacher sobre Kavanah no nosso canal, ele já gravou. rezar com vontade, não desistir em fazer bons pedidos. Shabbat shalom e tudo de bom.